Olha que nós chegando na Eslováquia, tá começando a chover, e eu não vou lá não. Correr, vai lá tirar o touro, o aparato, apagar o pedágio. Agora que horas, correr cruz e quanto? Dez pras duas? Eu comecei a trabalhar às nove, fiz quatro horas, não consegui chegar aqui, correr, pegou ali atrás. E olha, estamos chegando aqui. É, muito trânsito. Ai, velho. Depois que sair daqui, vou dar uma mochuladinha. Tô sentindo frio, acho que tava 16 graus. Dezoito? Tá dezoito. Tô sentindo a friagem, tô empiado. Ai, oi, fechou o vínculo, melhorou. Vamos chegando. Cadê a fronteira? Cadê a fronteira? Cadê a fronteira? Deve ser aqui nesse viaduto, né? Já tem a placa ali, mandando entrar pro parque. Deve ser aqui. Tá fechando a estrada do meu lado, Corrêa. Tá fechando do meu lado. Aqui, ó. Opa. Aqui, ó. República Tcheca. Tá aqui, ó. A fronteira é aqui. Começa aqui, ó. Uhul! Vamos embora. A bomba tá ali, ó. Que randona. Proibido virar pra cá, Corrêa. Não é essa? Ai, começou. Começou. Ui. Proibido entrar nessa. Descer na outra. Tem um caminhão entrando lá na frente. Lá na frente. Uma coisa, você tem que deixar o creto. Cadê o calhamaço? Ué, igualzinho da República Tcheca agora? É, quase igual. Era maior, né? Era maior. Agora tira aquele banheiro. Na volta tem que devolver. Acho que sim. Ele apitou e... Falei, pronto. Já acabou o dinheiro. Bom dia, bom dia. Olha que maravilha. Tudo limpinho. É. Mas o nosso mito tá querendo dinheiro. Tá ali pedindo dinheiro. Mito é o... é o... o telepeage. Ai, ai. Jesus. Aqui é uma palete ou é duas? Aqui é uma só? Duas também? Só o último que é uma? Ai, Jesus. Apertou o carro aqui. Lê lá o que tá escrito lá. Lê. Lê. Só entendi Praga, que é a cidade. Chegé, República. 20, 19. Lá do outro lado. Lá no final. Até parece aquele lugar que nós carregamos os coelhos aquela vez que ficamos aqui a contar os coelhos que eu tive que ir lá dentro falar inglês pra contar. Mas não parece? Nós ficamos aqui nessa saídinha aqui, ó. 40... 41, 42, 43, 45. 45? Tá aí, no meio. Isso aí do meio. Tá desocupado aí, ó. Onde tá esse homem aí, ó. Ó, tem um dentro. Tem que esperar sair. Esse homem vai sair. Nós andando por aqui tem uma cidade chamada Zelene. Zelene. Olha só. Nós não sabíamos que o nome da Zelene era... É... Como é que é? É... Como é que é o nome do país aqui? Eslováquio? Zelene. Daqui a 34 quilômetros eu vou passar na cidade chamada Zelene. Você vê ali, ó? A segunda cidade ali, ó. Zelene. Viu? Aham. 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 Vai ler o nome dessa cidade. Bistricacentrum. Vai ter um P antes. Vai lá ver como é que lê isso. É difícil. Pessovac e Zelene. Tá vendo aquelas montanhas ali, ó? Do outro lado daquela montanha já é a Ucrânia. Onde tá a guerra. Olha, eu tô passando pertinho, pertinho. Do outro lado daquelas montanhas ali já é a Ucrânia. Tá louco. Daqui a pouco nós vamos ver um míssil ali. Bom. Vai lá do outro lado. Diz que o nome faz turismo. Olha o castelo. Olha o castelo em cima das pedras. Vou ver aqui na internet como é que é o nome desse castelo. Olha só. Espetáculo. Eu só fico pensando como é que o cara fazia pra levar água pra aquele filho de rapariga lá em cima. Olha só. Meu Deus. Que coisa linda. Que lindeza. Quantos mil anos deve ter isso? Deixa eu ver aqui na internet. Deixa eu ver aqui na internet. agora pra finalizar o meu vídeo eu vou atravessar embaixo dessa montanha aqui. Olha só. ai. Chofé diminui o quê? Não diminui. Aí ó. Vou passar debaixo dessa montanha toda aqui ó. Cinco quilômetros. Cinco quilômetros de túnel. Espetáculo o túnel, hein? Ah, mas o parabéns está muito sujo. Ah, eu estou chegando na Zilina. A Zilena. Zilena. Vamos embora, Zilena. Agora vai entrar um túnel aqui, né? Acho que essas duas vias tem um túnel. Vamos ver quantos quilômetros vai ter esse túnel. A Zilena. Vamos entrar num túnel aqui. Vamos ver quantos quilômetros tem isso tudo. Olha as ovelhinhas no pasto. Eita, que tantas correr aí, ó. Vamos ver se é grande. Três quilômetros? Três quilômetros de túnel? Foda, não vem ninguém pra cá? Só eu? Jesus. Cadê? Dois quilômetros e quatrocentos. Chegamos no último cliente. Vai vendo? Fronteira com a Ucrânia já. Olha a guerra, povo. Olha os místios no ar. Hora do almoço. Hora do almoço. Nem mostrei pra vocês ontem, lá onde a gente ficou parado. Tinha umas folhas lá no meio do capim. Vamos ver se eu arranjo a foto lá das folhas. E eu tirei umas folhas. É um negócio amargo, tipo um almeirão. Cozinhei. Botei linguiça depois. E fiz igual fazer taioba no Brasil. De uma saladinha. É meu almoço. Eu já vim conduzindo um pouco aqui. Agora já pensei pro Correia uma forma. E passei aqui o caminhão pro Correia. É meio complicado. Ah, vendendo melancia. Melancia. andar aqui nesse lugar aqui. Jesus. Mas é bonito a paisagem. Tem que chover, ó. Tem um riozão aqui embaixo. Nós vamos chegar no cliente e já não vai descarregar mais hoje. Não vai descarregar mais. Nós vamos ali pra Pro... Pro... Pra... Não. Pra VAC. Pra VAC. Pra VAC. É o lugar que a gente vai. Eita. Segura a Correia. Olha o Volkswagen. Bom, eu vou almoçar de frente dessa linda paisagem aqui. Olha. Que paisagem linda, maravilhosa. Essa água aqui é tudo gelo, sabia? É tipo um açude, né? É quando congela, quando vem a neve. Aí, ó. e eu vou almoçar aqui durante esse cenário aqui. Olha que espetáculo ali, ó. Uhul! Tá bem ele? Será que tá carregado de quem? A pita maquinista! Tá vazio! Para o que emboio! Pelo jeito dos camadeiros é ferro, velho. Tá tudo amassado. Lá passou o que emboio. Olha que lindo hoje, olha, nós fazendo tour aqui pela Eslováquia. Vê se consegue limpar mais o para-brisa pra mim, correr desses bichos aí. Tinha que chover mais. Joga um bocadinho d'água e se limpa. Melhorou. Não limpou ainda não, mais um pouquinho. Tá difícil. Tá difícil. É que os bichos morrem melhorou um pouco. Que bonito esse lago aqui, olha. O lago seguindo a montanha. que é só um lugar pra tomar banho hoje. Olha a região daqui. Ah, carreira! A região aqui tá um pouco pobre ainda. Nós, ali pra trás a gente veio, já tava bem mais civilizado do que a gente teve aqui da última vez. Mas aqui ainda tá bem bem antiga ainda. As casas estão muito a desejar ainda, olha. tu imagina se no verão eles estão de uma comprida tu imagina quando chegar ao inverno. Já viu, né? É bonito não. Mas são caprichosos também, hein? Muito caprichosos os jardins, as casas que bonitinhos os rock dogs que eu comprei aí. Pega aí um. Vamos ver. Morde que eu quero ver. Cruzes! Fiu tudo dentro da boca. Tá, amor, Lua. Você quer amor rocheira? Rock dog. É igual da Alemanha? Um picante. Eu pedi picante. Tá bom?